E aí meu povo, sou o Rafael Gamer trazendo mais um vídeo aqui final, e não sei que se não assinem já dá aquela lá para o like na esquerda, beleza? Beleza gente, como vocês virem né, hoje estou trazendo aqui para vocês o novo lado do Hulk, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir muito, muito bem para vocês estarem assistindo, já dá o like, se inscreveu no canal, ativar o sininho, beleza? Assim você vai estar me ajudando demais, demais mesmo, beleza? É para fazer isso, estou de olho. Mas beleza, como vocês virem né, está trazendo anos do Hulk, beleza? Então bora lá para o vídeo. Beleza aqui, esse lado aqui tem 3 spawns, beleza? 3 spawns e as transformações do Hulk, beleza? Então assiste o vídeo aí até o final, tá? Assim você vai estar me ajudando, você vai entender como é que funciona né, como é que pega os mobs né, como é que pega as roupas, beleza? E deixa eu ir para lá né, para começar a mostrar os mobs para você, vou começar pelos mobs, beleza? São 3 mobs como eu falei aí, beleza? Tem o Hulk cinza, o vermelho e o abominável, tá? Vamos aqui né, na área aqui, beleza? Vamos pegar aqui ó, o cinza, o vermelho e o abominável, né? Se você já assistiu o Hulk lá, você vai saber que é um abominável. Olha só esse aqui, como é que ele tá? Tá bem top, olha só. Tá bem top, bem top mesmo, olha só, beleza como é que ele tá. Temos aqui o Hulk vermelho, olha só, que top que ele tá. Olha só, esse aqui tá muito top dele, o tamanho dele, eu acho que tá um pouquinho maior do que o tamanho do player. Temos aqui o abominável, olha só, olha só como ele tá? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, 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 e olha só, olha lá, olha só, então só. Olha como é que ele tá, tá bem top mesmo, tem aquelas, meio que umas crises nas costas dele, você sabe como é né? Deixa eu estar jogando aqui fora né, agora vamos tá pegando aqui né, beleza? Eu acho que não tem mais nada não, não, não tem mais nada não, então vamos aqui né, pra gente tá pegando as transformações dele né, no caso, os trajes dele né, você vai tá vindo aqui no chat e digitar apenas barra function e Hulk, apenas isso, barra function Hulk, só isso. E você dá um enter e você vai tá pegando tudo, beleza? Olha só isso daqui ó, tem várias transformações dele, tem transformações antigas dele, olha, vamos aqui começar né, 1978, olha só como é que ele tá, a gente não ganhou invisibilidade, por isso que o cabelo ali tá aparecendo, beleza? Então você põe a skin do Steven, a skin da Alex, sei lá, aí vai resolver esse bug aí, beleza? É porque ele esqueceu de colocar a invisibilidade, mas olha só como é que ele tá, a textura dele, beleza, vamos aqui para o Hulk 1, esse aqui já tá modelado, olha só os braços dele, a textura do corpo dele, olha só como é que tá top, olha só que top isso daqui, Hulk 2, esse aqui já é um pouco mais escuro, olha só, mas ele tá bem top, bem top mesmo, e você vai ganhar todos esses efeitos né, inclusive vida extra e regeneração, afim maria, daqui vira imortal, esse Hulk aqui e o Hulk vermelho, como é que ele tá? Bem top, bem top mesmo, eu não sei se todos os efeitos de todas as transformações estão iguais né, mas vocês vão ver aí, beleza? E temos o último Hulk aqui, que é o Hulk cinza, beleza, peraí, deixa eu tá chegando perto daquele Hulk ali vermelho, olha só que top ele tá, sério, gostei bastante esse daqui, e temos aqui o último Hulk que é o Hulk cinza, olha como é que tá, tá bem desenhado, tá bem texturizado ele, bem top, bem top mesmo, gostei bastante dele, tomada que o criador na V2 adicione mais coisas né, adicione meio de transformação assim, diferente, beleza? Mas vamos testar a força aqui dele, olha só, devassador, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hit, ó, a gente conseguiu matar ele, com 5 hit, olha, é, é, tá bem forte, bem forte mesmo, deixa eu tá jogando isso aqui fora, beleza, olha só isso aqui de novo ó, como é que ele corre, ele tem super pulo, velocidade ele não tem, mas, mesmo assim tá bom né, mesmo assim tá bem top, bem top mesmo, ó, você ganha vários, vários efeitos mesmo, olha como é que ele tá, tá bem forte também, dá pra você jogar no sobrevivência, e tomara que na V2 o criador também adicione os crafts né, olha só isso aqui ó, 1, 2, 3, 4, opa, opa, errei a contagem né, o porco apareceu, 1, 2, 3, ah, foi 3 porque eu fui pulando e aumentou né, olha só isso aqui, e, mas vamos continuar aqui né, na verdade já mostrei todos eles né, mas eu gostei bastante dele sério, tá bem modelado ele, só poderia, olha só o Hulk vermelho ali ó, espionando a gente, só poderia aumentar um pouquinho o tamanho deles né, que assim ia ficar bem top, bem top mesmo, mas beleza gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou dá like, se inscreva no canal, e se você já é isso que ele compartilha, beleza? Então, falou!